O Tiradentes arrancou um empate em um a um com o Maracanã jogando no estádio Presidente Vargas pelo Cearense Série B 2015. O Maracanã saiu na frente com o gol de Manuel Chuva. Cruzamento para dentro da área e recebeu ali o Ronaldinho, a de fora da área, o gol! Gol do Maracanã! Manuel Chuva! De fora da área, o Ronaldinho ajeitou para ele de fora da área, o Manuel Chuva. Não deu nenhuma chance para o Fábio Lima. Olha só, fez o domínio ali o Ronaldinho e disse, faz o Manuel Chuva. O empate do Tiradentes veio aos 44 minutos do segundo tempo com Rafinha. Aí o Dudu, vai chegando ali pela direita. Ainda com a marcação dele, a bola vai sobrando! Gol! Gol do Tiradentes! Rafinha, camisa 19! Uma jogada do Dudu, o Emílio. Do Dudu que vinha tocando errado, tocando errado, mas uma hora deu certo, uma hora vai dar certo. Aí o Rafinha empatando aqui no PV. O Maracanã recebe o Crateus, dia 23 de abril. O Tigre da PM volta a jogar nesse sábado contra o Uniclinic. As duas partidas acontecem às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 12ª rodada do Campeonato Cearense Série B. O fluxo de Arquiteto Coat O fluxo de O Geschωço de Estorado O fluxo de Nanocel O fluxo de Obahnocel O fluxo de Oaxanã